Tudo o que preciso só encontro em Cristo Penso só por mais de Jesus Desfaço as tuas transgressões como a névoa E os teus pecados como a nuvem Torna-te para mim porque eu te remi Isaías 44, 22 Observe atentamente a comparação feita neste versículo Nossos pecados são como uma nuvem As nuvens têm diversas formas Assim também são as nossas transgressões As nuvens obscurecem a luz do sol E trazem escuridão sobre as paisagens na terra De maneira semelhante, nossos pecados escondem de nós A luz da face de Deus E nos fazem assentar na sombra da morte Nossos pecados, como nuvens, são coisas que brotam da terra E surgem dos recessos imundos da nossa natureza Quando se ajuntam em grande quantidade Eles nos ameaçam com tempestades e furacões Diferentemente das nuvens, nossos pecados não nos proporcionam qualquer refrigério Pelo contrário, eles nos ameaçam inundar com um intenso dilúvio de destruição Negras nuvens de pecado, como pode haver bom tempo em nossa alma Enquanto vocês permanecem Consideremos agora o ato da misericórdia divina Desfazer Deus mesmo entra em cena E ao invés de manifestar sua ira Ele demonstra sua graça Deus remove para sempre o erro Não por soprar para longe a nuvem E sim, por desfazer sua existência A grande transação realizada na cruz Removeu eternamente do homem as suas transgressões Obedeçamos o gracioso mandamento Torna-te para mim Por que devem os pecadores perdoados viver à distância de Deus? Se fomos perdoados de todos os nossos pecados Nenhum temor deve impedir que nos sirvamos do confiante acesso ao nosso Senhor Lamentemos os nossos desvios Mas não continuemos neles No poder do Espírito Santo Esforcemos-nos vigorosamente Para retornar à mais íntima e mais intensa Comunhão com o nosso Senhor Desfaço as tuas transgressões como a névoa E os teus pecados como a nuvem Torna-te para mim Porque eu te remi Isaías 44, 22 Charles Adam Spurgeon 1834, 1892 Nada mais Se insatisfaz O meu desejo Tudo em mim Desejo a Jesus Só a Jesus Pois só Deus é bom Seu amor sem fim E sua graça é pra sempre Eu proclamarei O meu desejo A CIDADE NO BRASIL